Fala meu querido, fala minha querida, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Footflix E se você ainda não é um inscrito no canal, o que você tem que fazer agora? Só clicar aqui embaixo e se inscrever pra me dar uma força Porque a gente tá chegando na minha primeira meta de mil inscritos Então vou te pedir pra me ajudar com essa aqui Só se inscrever no canal, ativar o sininho que já me ajuda demais E hoje eu vou te contar o que o PSG prometeu pro Neymar renovar o contrato Diretor, roda a vinheta, que a coisa é séria O Neymar renovou o contrato pro PSG por mais 4 temporadas Ou seja, o craque agora é dono de Paris por mais 4 anos E por que a gente fala que ele é dono de Paris? Porque o Neymar realmente é o dono do time E com as exigências que estão no contrato, de acordo com o jornal Esporte da Espanha Aí você vai entender melhor porque o Neymar vai continuar mandando mais do que nunca no time Primeira coisa que o Neymar exigiu, é claro, um time competitivo Projeto pra que possa ganhar a Liga dos Campeões Não imagino que o Neymar deve ter dito assim, né O Bacher não dá o que é life Mas ele deve ter dito É um time mais competitivo Precisa de uns jogadores de defesa melhores Jogadores mais decisivos no meio Então essa foi uma exigência do Neymar De acordo com o jornal Esporte Isso tava no contrato Vai ter que colocar um time mais forte Outra coisa que o Neymar também pediu pro PSG Pediu ou exigiu, aí depende da interpretação de cada um É que o time renove com o Mbappé De acordo com o jornal, o Neymar inclusive tem a mesma amizade que ele tem com o Mbappé Que ele tinha com o Léo Léo Nel Messi Que íntimo que eu tô chamando de Léo Nel Messi Quem dera Então rapaziada, de acordo com o jornal O Neymar é muito, mas muito próximo do Kylian Mbappé mesmo Tem até alguns vídeos aí que vazaram É vazar assim, o Neymar mesmo postou Ele chama o Mbappé de Kiki Eles são muito amigos mesmo E o Neymar disse que É exigência dele que o Mbappé fique lá Afinal ele está muito bem com o Mbappé É um craque E se o time quer ganhar a Champions League Tem que ter craque, não é? Outra coisa que não pode deixar também Rapaziada De deixar claro que pesou na balança É que o Neymar continua como o top 3 dos salários do mundo Ou seja, o Neymar está ali Ganhando muita grana Porque apesar de projeto Apesar de bom time Apesar de amizade A gente sabe que importa muito pro jogador também O lado financeiro Se você não levar isso em consideração Vai ficar faltando Um número muito importante Na equação final aí Pra você entender Por que que o PSG manteve o Neymar E entre isso No jornal também foi dito Que o Neymar também gosta de algumas coisas Que estão acontecendo E que isso ele deixou claro pro Alka Life Antes de assinar a renovação Como o Marquinhos mantém a faixa de capitão Já que o Neymar é muito amigo do Marquinhos Ambos são da seleção brasileira Ele é muito próximo do Navas E também de Maria E ele exigiu, é claro Que esses jogadores também tivessem Sua renovação encaminhada E o vestiário ficasse do jeito que está Sob o domínio do Neymar Afinal, o último rebelde que tinha lá Era o Edson Cavani Que batia de frente com o Neymar Teve até alguns problemas Mas esse já não está mais por lá E a gente sabe como isso Foi uma perda gigantesca pro PSG Mas enfim Pro Neymar parece estar funcionando Bem demais Ele mandando no time lá Eu sou totalmente a favor de Já que o PSG gastou toda essa grana com o Neymar Então dá tudo que o cara está pedindo Deixa ele todo feliz Porque aí se o Neymar não entregar O que eles estão pedindo E se eles podem cair de pau Em cima do Neymar Mas no meu modo de ver O Neymar segue fazendo a dele Que é quando está em campo Joga demais E esse é o importante Vamos torcer aí pro Neymar Ter uma temporada boa Não ter muitas lesões Independente se você gosta do Neymar Ou não Cara, esquece a pessoa Quando o Neymar está em campo Em boas condições É um espetáculo Não tem como não gostar Do que o cara joga E é isso aí rapaziada O que você acha? Vale a pena o PSG Gastar tudo isso pra manter o Neymar Ou você acha que na verdade O jornal mandou bola fora E nada disso é verdade? Eu boto fé no que o Sport disse Até porque rapaziada Quem é que vai acreditar Que o Neymar vai Enfim Assinar uma renovação com o PSG Somente por causa da grana Não, não Isso não existe O Neymar Quer um projeto Ele quer ganhar a Champions Ele pode não ligar pra bola de ouro Pode não ligar pra títulos individuais Mas que o cara quer ser campeão E gosta de ganhar Isso aí ninguém duvida, né? Tamo lá Junto demais Obrigado por ter me acompanhado até aqui Deixa o like no vídeo E comenta aqui PSG acertou Neymar acertou O que vocês acham? Não devia ter renovado Neymar devia ter ido embora Qual a sua opinião? Tô junto com vocês demais Valeu Um grande abraço E até a próxima E até a próxima